Olá, tudo bem? Eu sou o Paulo Gabriel e este é o canal Eu Te Ensino, um canal dedicado a trazer conteúdos sobre tecnologia de forma divertida e acessível para todos. Hoje iniciamos uma série de vídeos de informática básica e nesse vídeo vamos ver o que é computador, algoritmo, hardware e software. Então, se você é iniciante nesse fantástico mundo da computação, assista aos vídeos dessa série e prometemos que você compreenderá como o computador é capaz de fazer tanta coisa. Mas antes de iniciar o vídeo, já dê o like e se inscreva no nosso canal para receber mais conteúdo de qualidade e divertido sobre temas que te interessam. Vamos lá? Os computadores estão cada vez mais presentes até mesmo nos lugares onde muitas vezes nem pensamos. No cinema, por exemplo, os filmes são projetados com auxílio de computadores. Em uma farmácia, por menor que ela seja, sempre existe um computador para registrar os preços, sem falar nos bancos, supermercados, escolas, hospitais e chegando, enfim, nas grandes empresas, onde a utilização desses equipamentos é muito comum. Mas então, o que é um computador? O computador é uma máquina ou dispositivo capaz de executar uma sequência de instruções definidas pelo homem para gerar um determinado resultado. Por exemplo, se você precisa realizar alguma conta na calculadora, você informa os números e a operação desejada e então ela te devolve o resultado. Observando essa definição e focando na parte executar uma sequência de instruções definidas pelo homem, temos aí um conceito fundamental da computação. Essa sequência de instruções é chamada de algoritmo. Um algoritmo é uma sequência finita de instruções lógicas que, ao serem executadas pelo computador, resolve algum problema específico. Para simplificar, podemos então fazer uma analogia entre um algoritmo e uma receita de bolo. Temos os ingredientes necessários. Duas xícaras de chá de açúcar, três xícaras de chá de farinha de trigo, quatro colheres de sopa de margarina, três ovos, uma xícara e meia de chá de leite, uma colher de sopa bem cheia de fermento em pó. No algoritmo, esses ingredientes são chamados de variáveis. Vale ressaltar que iremos aprofundar nesses termos em outro vídeo. Por ora, vamos apenas entender o conceito de um algoritmo. Em seguida, após ter todos os ingredientes necessários, temos a sequência de ações que devem ser feitas, seguindo uma ordem específica para que o bolo fique pronto. Vamos lá? Bata as claras em neve e reserve. Misture as gemas, a margarina e o açúcar, até obter uma massa homogênea. Acrescente o leite e a farinha de trigo aos poucos, sem parar de bater. Por último, adicione as claras em neve e o fermento. Despeje tudo em uma forma bem grande e asse em forno médio a 180 graus. Um algoritmo funciona de maneira semelhante. Cada linha representa uma ação a ser feita e só é possível passar para a próxima quando a anterior for concluída. Agora que entendemos o básico sobre os algoritmos, podemos prosseguir para outros dois conceitos fundamentais da computação. Todo computador é composto de hardware e software. Mas o que são esses termos? Hardware, de forma bem simples, pode ser definido como a parte física do computador, ou seja, tudo aquilo que podemos tocar. Vamos a alguns exemplos? O mouse, o teclado, a tela do seu celular, o monitor, a impressora, entre diversos outros dispositivos. Já o software é a parte lógica do computador, ou seja, os programas que utilizamos, como o Word, o WhatsApp e até mesmo o YouTube. Um software é formado por um conjunto de algoritmos, ou seja, vários trechos pequenos de código que juntos resolvem um problema maior. Uma forma bem simples de entender a diferença entre hardware e software é pensar assim. Hardware é a parte que você chuta quando o computador trava e software é a parte que você precisa xinga. O software é executado pelo hardware, e o hardware necessita de instruções para funcionar. E essas instruções são fornecidas pelo software. Logo, um computador necessita de ambos, e assim consegue atender às necessidades do usuário. Gostou desse vídeo? Ele foi produzido para ajudar você a entender um pouco melhor alguns conceitos fundamentais da computação. Antes de ir embora, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, dar o like nesse vídeo e acompanhar as novas publicações todas as quinta-feiras. Um grande abraço e até mais.